Música Hora de Pedro Toigo aqui no programa Aqui direto do Beco da Barão, não é Pedro? E a gente quer mostrar as novidades Mas tu não fica só aqui no Beco, né Pedro? Tu vai na cliente Eu vou muito assim Eu tô entrando agora nessa fase de final de ano O pessoal tá me ligando muito Ainda dá tempo, tá gente? Dá tempo, é só até o final do mês pra fazer as encomendas Eu tô indo muito na casa das minhas clientes A gente faz um café, monta alguma coisa E hoje nós vamos mostrar as novidades Eu começo por essa aqui, nem preciso dizer O quanto eu amei Essa sandália Que tem esse elástico aqui Tá linda, né? E ela tá com um salto bem fino Tá maravilhosa Tá com uma altura boa Olha aqui, ó É linda, né? E super feminina, né Pedro? E com esse zíper atrás Ela deixa mais super prática, ela é ótima Aí o tênis igual o meu Gente, uma dica muito legal dos sneakers, não é Pedro? Que vai ser um tem que ter do ano que vem Porque é conforto, é beleza Mulher confortável, fica muito mais linda, não é? Ele é leve Porque ele é leve e ele vai com tudo, não é Pedro? Vai, e dá pra fazer a cor que quiser Pra quem não quer arriscar Se arriscar daqui a pouco um dourado Dá pra fazer um preto, um cinza, um branco Mas o dourado tá longe Dá, eu gosto Eu não posso falar que eu tô com o meu, né? Eu gostei de carregar o dourado E achei que ficou show de bola, adorei E aqui a gente quer mostrar a mule Linda, maravilhosa É igual a minha bolsa Essa bolsa é minha, ó gente Só no centro, e ela tá maravilhosa nessa cor também, não é Pedro? Tá linda, essa cor no Brasil, ainda mais agora no verão Nessas datas festivas, final de ano, Natal, Ano Novo Que é quente, é confortável, é chique E acho que... Chique é pouco pra ela O que que temos mais, Pedro? De verdade, essa bolsa que chegou Ah, chegou aquele nosso que a gente ama de paixão Que a gente mostrou em preto semana passada Um novo escarapão de janel também Ai, que lindo Olha que amor, pra quem não curte um salto tão alto E quer botar um sapato chique agora no verão Pode ter feito enxão, apelica e pitou O rodo em pitou, todo enxão alto, todo em pelica Enfim, a gente tá cheio de novidades Pedro, eu recebi vários recados de clientes pedindo pra tu dar preços Então todos pensavam estudar Pra ver se tu quer a partir das próximas informações A gente passar o preço de alguma coisa Claro, vamos botar Porque as pessoas às vezes acham que é uma coisa muito... Não, cara Vamos botar o preço E na realidade não é, né? Claro, a gente pode até falar Vamos dar um exemplo, então, desse aqui hoje Esse aqui, por exemplo, é 699 Ah, e é o Pedro O preço ótimo Então, essas são as novidades de hoje Direto aqui do Pedro E agora a gente vai lá pra Antonieta Que também fica aqui no Pedro Final de ano chegando e as festas vão aparecendo, não é, gente? Tem também aquele casamento Que a gente tem que se programar Formaturas E eu estou aqui na Antonieta Hoje pra nós falarmos de vestido de festa Plus size, não é? Scane É muito complicado, não é? As mulheres maiores É muito difícil de encontrar um vestido bacana, não é? Sim Daí tu tem que mandar fazer E aqui na Antonieta, gente A gente tem essa possibilidade De encontrar a peça pronta Ou até de fazer uma peça Que tu goste no tamanho que tu procura Sim Até que tamanho que vocês trabalham A gente, pronto, em loja Eu trabalho sempre até o 52 Tá Mas, sob medida, a gente tem até o 60 Dá pra fazer, não tem nem mentira E daí eu posso escolher um vestido que eu gostei E vocês reproduzem ele maior Sim Vamos mostrar alguns, então Aqui, ó, gente Lembrando que a Antonieta Trabalha com preço de fábrica Isso é muito bom Olhem que lindo esse vestido Esse é um vestido de Minas Ah, ele é maravilhoso E tu vê que dá pra usar um sutiã tranquilamente Tá, ele O bojo grande já apropriado Porque às vezes o vestido é grande E bota um bojinho E no caso da cliente, assim, ó Querer um abrigo Alguma coisa pra colocar em cima Pra tapar braço Isso aí também tu tem como adaptar o vestido, não é? Tem, sim Porque vocês são confecção Quando, tipo, esse modelo que não é da nossa confecção Que é de Minas É um pouco mais difícil Mas, assim, como a gente tem toda essa questão da reforma e tal O que sobra da barra a gente consegue fazer uma manguinha Sim, ou pode trabalhar também em uma das cores Pode trabalhar a renda, bordado, sim Mas os que são da nossa confecção Não, aí a gente consegue alterar como a pessoa quiser Eu sou apaixonada por esse tom de verde Lindo, tá? É um verde esmeralda Esse é um modelo, assim, também pras formandas, né, Carmen? Claro E a gente tem que lembrar também que não é só as senhoras que são gordinhas, né? A gente tem as meninas também que tem bastante dificuldade de encontrar Esse aqui é um modelo de pregas, ó Tem bolso Ai, tá super interessante Mas eu adoro com bolso Eu acho que o bolso ele te posiciona, não é? É, fica super elegante, modelinho, ombro a ombro Esse aqui já é pra uma mãe de noiva, né? É, esse já é mais senhoril, não é? É, ele tem uma fenda, né? Pra aquelas que são mais ousadas E aqui uma manguinha também com bordado de renda E a mesma possibilidade de tu poder colocar um sutiã Isso é importante, não é? Vamos agora te formando de novo? Esse aqui já é mais cavado, ó Lisão, né? Nessa proposta mais minimalista Que agora tá super em alta E aqui, olha que lindo esse detalhe atrás Ai, que interessante É, esse aqui é uma coleção que De uma marca que a gente gosta muito Que é assinada por uma blogueira Plus Fais Então ela faz uma linha mais moderna Assim, bem focada nas estudantes Agora vamos de mãe de novo Mãe de novo Saia Godet, né? Bordada E essa manguinha, pra quem não gosta muito da manguinha justinha, né? Vamos mostrar as costas Uma manga mais fluida Ai, que linda! Costas transparentes Maravilhoso Que dá uma leveza, né? Pro vestido E o marinho é uma cor muito distinta, não é? Muito Porque ele faz, às vezes, do preto, né? Pela elegância Pela... Mamãe de novo Também E esse tem um degotão Então esse aqui é um modelo também Que eu vendo pra formanda Então dá pra ser também Pra meninas mais novas, ó Manga longa Dá pra ser sem manga Na cor que quiser Que ia ser da nossa confecção É, e tem que fugir daquela história Que tem que ser o escuro, não é? Não, isso não existe mais Eu acho que o vestido Estando no tamanho adequado da pessoa Pode ser a cor que a pessoa quiser Olha esse vermelho Que escândalo de lindo Esse aqui é Também tem uma peça mais linda Colet, com uma cabinha Cintinho, né? Pra um casamento final da tarde Na praia Ó, mais fechadinho Mas aqui tem esse detalhe que disfarça Agora vamos de rosa Esse aqui já é modelo mais sereia Um pouco, né? Mais ajustado Com manguinha, com renda Lembrando que esses são todos modelos Pro público plus size E que se você não encontrar aqui o modelo certo A cani Provencione Com certeza Com certeza Não, olha esse rosa Que lindo Esse aqui lindo Super moderno Com cintinho bordado A gente deixa aqui pra proteger, né? Rendinha aqui caindo na saia Olha as copas Que lindo, cara Lindo, muito lindo Tem decote Quer tirar a manguinha Dá pra tirar Isso a gente tem como Fazer todas as adaptações Não, olha o que é Este nude É, eu separei dois nudes também Justamente na questão da cor Gordinha também pode usar nude Que vestido, que incrível Lindo Olha aqui Olha aqui, né? Não, esse tá muito chique De decote V que valoriza, né? Pra quem tem busto, ó Olha aqui Mais alta Dá pra usar sutiã se quiser Não, esse vestido é perfeito Pra aquela mulher Que é mais cheia Mas ela é bem acenturada, né? Exatamente, porque ele alonga, né? Olha isso, muito bonitíssimo Veste super bem esse modelo Não, e o que dizer desse último? É, esse aqui é incrível Uma proposta muito moderna Olha aqui A cor, né? Olha que lindo, gente Tá super em alta Ele tem tipo uma capinha E esse é uma capinha Ela é transparente aqui Mas toda bordada a capa Maravilhosa Então ele dá um detalhe aqui, ó Tem no decote V também Que super valoriza, alonga Pois é, hoje não precisa mais ficar Com dor de cabeça Na hora de procurar Não E assim, né? E aqui não, né? Não, aqui a gente tem E assim, ó Pra quem quiser usar A gente é super aberto Claro Então se quiser Cropped de saia Porque tem várias blogueiras aí usando, né? Plus size a gente faz Não, e o que é bacana, gente É só notar do modelo É ter a orientação de um estilista É, eu procuro sempre pegar Pro lado da sinceridade E deixar as pessoas à vontade, né? Tem que sentir Tu tem super com gosto, não é, Cani? E aqui quando a gente prova As roupas com a Cani A gente fica muito segura Porque ela realmente Ela é muito sincera, não é? E eu acho que isso é fundamental Então nós queremos convidá-las Pra quem não conhece ainda a Antonieta A Antonieta não trabalha só com plus size A gente é uma loja inteira De roupas lindas Pra todos os tamanhos E pra todas as idades Não é, Cani? A Antonieta fica aqui Na Barão do Santo Ângelo Quase esquina com a Hilary Ribeiro No Beco da Barão Mas é bem em frente Com estacionamento na frente Tranquilo de chegar E tem roupas lindas Esperando por vocês Aparece? Não sé